Música Manhã de sábado aqui na Expo Serra 2017, os estandes e a Feira da Agricultura Familiar estão lotados. Mais tarde tem Rod de Torres fazendo aquela festa maravilhosa pra vocês. Se liguem meus queridos! No segundo dia da Expo Serra, o prefeito Ítalo Rodrigo aproveitou para visitar um por um os estandes da feira, tanto da ala da agricultura familiar, como da ala empresarial. Música Cumprimentando e ouvindo cada produtor que ali estava. Música Deu até tempo para fazer um test drive em uma caminhonete que estava sendo exposta e comercializada em um dos estandes. Música E as apresentações musicais com artistas da região animavam as manhãs e tardes da Expo Serra, deixando o clima mais agradável. Música O talento de muitos serramalienses pode ser mostrado através da Expo Serra. Artesões que puderam sair do anonimato e ver suas obras serem admiradas e reconhecidas. Produtores que puderam expor e comercializar produtos genuinamente serramalienses. Tiveram a certeza que contribuíram e muito para o crescimento da economia local. Para nós aqui foi um avanço e está bem organizado. A gente tem aí todo o apoio do prefeito, do secretário Landim, de Bartolomeu. O evento é excelente. A oportunidade de estarmos aqui representando a nossa comunidade e seus moradores, trazendo os produtos que são produzidos por eles artesanalmente. Isso é excelente, é maravilhoso. Várias palestras relacionadas à piscicultura, apicultura e bovinocultura leiteira. Além disso, tivemos uma prática que está ocorrendo, que é o torneio leiteiro. Nós esperamos que o ano que vem a gente possa estar aqui novamente divulgando os projetos, doando as mudas e trazendo a comunidade para dentro do Instituto, porque essa é a nossa missão. Com esse evento nós estamos mostrando a força da nossa agricultura familiar. Queremos estar sempre participando com grandes ações para que Serra do Ramalho cresça e desenvolva, principalmente na questão da consciência e da educação ambiental. Lembrando aquele rapaz que você me dá uma voz, você me é e eu te amo, mas só ele está em escola. E na segunda noite de Espor Serra tem Rode Bois ali no palco fazendo aquela festa animada para vocês. Com a sensação de estar tocando uma cidade vizinha, é bom Jesus estar lá para a cidade natal de vocês. Serra do Ramalho já tem um caso de amor, né? Já estivemos aqui várias vezes e a gente, todas as vezes, é sempre muito bem recebido. Eu já me sinto em casa, vai ser só o ouro. Vocês estão com dois sucessos, Termômetro e Pancadão, tocando bastante nas rádios e fazendo maior sucesso nas redes sociais. Fale um pouquinho para a gente sobre esse trabalho. Graças a Deus. Acabamos de lançar, né? Nas plataformas digitais, inclusive você pode baixar, Pancadão e Termômetro. E graças a Deus a galera está recebendo muito bem. A Expo Serra ainda não acabou. Se preparem, porque tem safadão no último dia de festa. Para a gente disputa o nossogerinho consumbral. E, para para ficar adotando muito de setembro. E, para tentar entender tudo o próximo vídeo,